sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro, programa conversando sobre a mediunidade. Olá amigos, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E agora é pós-carnaval, pós-carnaval, já acabou o encontro e estamos conversando com uma amiga muito querida, muito querida mesmo do coração, que é a nossa irmã Mônica Pimenta. Mônica Pimenta, seus cumprimentos, seu bom dia inicial para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Bom dia a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês, a gente participando desse bate-papo e esperamos que possamos elucidar muitas coisas, conversar muitas coisas e vocês refletirem também sobre muitas coisas. Muito obrigada. Mônica, você participou de comércio, participou do encontro do livro dos espíritos e participou até de atividades assim ligadas à divulgação doutrinária dentro do Leão Deni, né? Mas você teve um momento de afastamento, não teve? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. É, realmente, né? É muito importante a gente ter todos esses trabalhos, todas essas ajudas na nossa vida, né? Porque são ajudas e eu, assim, não sei o que seria de mim sem a doutrina espírita, sem esse alicerce na minha vida. Então, eu falo de coração que isso me ajuda muito mais por problemas familiares, por questão, não é nem problema, né? É uma felicidade ter netos. É, porque está, a foto está cheinha, tá? Rotada, né? É, nasceram três netos e eu tive que auxiliar, né? E auxilio até agora os meus filhos em relação ao cuidado com meus netos. Então, eu tive que me afastar de alguns trabalhos, foi doloroso porque a gente ama o que faz. Tão entrosada, é isso. É, a gente ama o que faz, a gente, é, se dedica e também a gente como espírito, né? Sente muita falta. Ah, entendo. Sente muita falta porque eu tô muito acostumada, desde 13 anos de idade, né? Estudando a doutrina espírita, trabalhando, né? Fazendo parte de diversos trabalhos. Então, você, isso já faz parte da sua vida. Você deixa de fazer, realmente, fica uma lacuna. Exato. Além, além de toda a questão mediúnica, né? Que você, como médium, você é uma usina, né? Você vai... E aí, o período que você esteve afastada da casa, você deixou de ser médium? Não. Ah, Mônica. Porque, na verdade, eu não me afastei da casa. Eu me afastei de algumas tarefas da casa. Ah, entendo. Porque eu não podia, em nenhum momento, me afastar no sentido de ir à reunião pública, dar o passe, né? Estar sempre na reunião pública, porque a reunião pública é uma... é um momento de cura, é um momento de auxílio, é um momento de oxigenar suas ideias. É um bom momento pra você também. É, que há muitos médiums valorizam, né? Esse momento da reunião pública é muito importante. Mas é muito precioso. Exato. Você pode deixar tudo nesse momento, assim, da sua vida que você precisa, mas ir à reunião pública, né? Sempre, semanalmente... E exercer o seu papel de médium. Não é, ô? Ah, realmente. Porque você, como médium, você precisa estar atuando. Porque a mediunidade não termina, não sai, não acaba, né? E a gente, sabendo disso, a gente precisa se cuidar, né? Faz parte disso. E também não sair da assistência dos bons espíritos, né? Exato. Porque se você se afastar de vez, você sai da assistência, né? Então você, na verdade, Mônica, saiu de alguns trabalhos privativos, né? Qual o trabalho privativo que você saiu? É, o atendimento espiritual, né? A desobsessão, no caso, né? Que se fala mais comumente, né? Todo mundo conhece como desobsessão. E isso foi, é um trabalho que eu faço há muitos anos. Isso. Eu não sei mais dizer quantos anos, mas deve ter mais de 20 anos. Exato. Né? Que eu já perdi as contas. E eu registro, porque eu sou um médico de corporação. Então, isso me fez, né? Muita falta. Então, é, foi essa maior, eu acho que foi a maior dificuldade, né? Além de algumas coordenações que eu tinha, é, mas o trabalho que eu mais sinto falta, né? É esse do atendimento espiritual, né? E aí você saiu, né? Então, esteve quanto tempo fora, Mônica? Há uns quase dois anos, né? Um ano e pouco. Um ano e pouco, fora do trabalho mediúnico, privativo, embora você continuasse no espaço, na reunião pública, você não perdeu o vínculo com a casa espírita, né? Não pode, não, não tem como. E aí, agora você retornou. Como é que foi esse retorno, Mônica? Olha, é, é um retorno pra mim, muito feliz. Eu sou uma pessoa que, é, amo estar na casa espírita, então eu não tenho pressa, eu, 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 assim, não tenho nada contra as regras da casa. Ah, então, porque isso é uma coisa interessante, porque muitos, é, ouvintes podem falar assim, ah, mas então, ela não se afastou da reunião pública. Ela é espírita, trabalhadora antiga, fazia parte de algumas coordenações doutrinárias. Então, assim que ela chegou na casa, assim que ela voltou pro trabalho, ela foi logo pra sala de trabalho. Foi assim, Mônica? Não, não pode ser, né? Exato. Até, até porque a gente sabe que a gente tem que ter uma ambientação fluídica, a gente tem que ter todo um trabalho até de voltar a se afinizar com aquilo que você deixou. Então, eu acho que o conhecimento espírita nos traz também essa lucidez, que você obedecer as regras da casa, ter paciência, você já está ali, você nem poderia estar, nem podia estar, porque eu, no meu caso, eu estava cuidando dos meus netos. Agora já está tudo mais ou menos esquematizado. Então, eu estou podendo voltar, não é uma felicidade poder voltar? Com certeza, com certeza. Então, é isso que eu penso, Deusa, é a felicidade de poder voltar ao trabalho. Então, eu aguardo ir ali, a gente assiste às aulas e tudo, e depois eu volto pra casa, mas eu volto. Ah, você tem uma aula de preparação, né? Pra voltar pra sala, que na verdade isso é uma ambientação espiritual. E como é que você percebe? Você percebe que há uma ambientação mesmo? Que há uma diferença no seu campo fluídico? Realmente. E eu acho que não é só, é de todo mundo. Porque você entrar num trabalho, como você chegou da rua, é uma coisa. Você chegar, sentar, né? E fazer reflexões, buscar acalmar o seu íntimo, pensar no bem, pensar em coisas boas e canalizar já para o trabalho, assim, do atendimento espiritual, no caso do que eu estou falando, é, eu acho que é muito bom. Eu penso que é a melhor coisa que a gente tem que fazer. A preparação. Há momentos que a gente não consegue, né? Às vezes a gente chega num horário apertado, né? Acontece, né? Acontece. Mas, normalmente, é importante a preparação. Acontece, sim. E aí a gente vai olhando, gente, quando Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, ele fala em desenvolvimento da mediunidade, né? Porque muitas pessoas acham assim, eu já sou médium pronto. Eu trabalho tantos anos na tarefa, eu tenho a dedicação, então, pra mim, a hora que eu chegar, eu faço. Eu lembro até, Mônica, uma experiência que eu tive na minha mocidade espírita. E, naquele momento, em determinada casa, eles estavam num período, assim, mais sério de organização, junto a CERJ, junto a FEB, aquela organização pra médium. E eu lembro que, certa feita, duas pessoas, duas médiuns antigas da casa, falavam assim, ah, e lá era assim, né? Os médiums sentavam-se ao redor da mesa, e na hora do passo, os médiums levantavam e o público sentava naquelas cadeirinhas ia recebendo passe e ia saindo, né? Trocando. E aí, é claro que eram chamados médicos pra sentar a mesa, eles continuaram a manter isso. Só que quem era chamado pra sentar a mesa? Aqueles médicos que chegavam no início da reunião. E essas duas médiuns chegavam atrasadas, né? Porque elas chegavam, na verdade, o hábito delas era chegar só na hora do passe. E aí, como eu estou contando assim, ah, esse centro já foi muito bom. Antigamente, a hora que a gente chegasse, a gente dava passe. Agora não. Então, a gente vê, né, que, ah, para a gente perceber a necessidade do preparo, tem que haver, né, ô, Mônica, é uma consciência, um estudo. Porque senão a criatura leva para o lado material uma tarefa espiritual, né? Eu penso assim, em doutrina espírita e principalmente mediunidade, é, antiguidade não é posto. Ah, exatamente. Antiguidade é responsabilidade, é disciplina, é exemplo, né? Então, a gente que já está lidando com a mediunidade há tantos anos, a gente sabe o quanto é cuidadoso a esse campo. Isso, exatamente. Né? Então, por que não fazer as coisas com tranquilidade, né, com calma? Os espíritos estão vendo, eles estão ali conosco, eles sabem da necessidade e se eles acharem que a gente precisa de mais alguma coisa, com certeza eles vão encaminhar. Então, Mônica, você já estava falando assim, dando um outro conceito, que é a mediunidade, há o compromisso não só com a casa espírita, mas há o compromisso com a espiritualidade diretora da casa espírita, né? E como é que a gente começa a saber que a casa espírita tem uma direção espiritual? É, a gente começa a saber quando a gente, primeiramente, é, não só está na casa espírita, né, mas participa dela em todos os sentidos, né? E, então é importante para o médium, não só ser médium da tarefa, mas ter uma participação na casa, conhecer a casa. Ele precisa saber quais as atividades que tem na casa, como é a condução dessa casa. É, Leão Deni, vamos falar da casa, né, que a gente frequenta e conhece. Leão Deni, quem é esse espírito? Estamos ali mergulhados no fluido de Leão Deni. Então, a gente precisa conhecer quem é Leão Deni, para saber qual a diretriz que a gente, como está ali, a gente tem alguma coisa a ver com aquilo ali, né? Então, qual é a diretriz que a gente vai dar à nossa mediunidade, ao nosso trabalho, na doutrina espírita, a tarefa, né? E o que que os espíritos, né, e Leão Deni, principalmente, que conduz a casa, esperam da gente. Então, a gente só vai conhecer, só vai saber disso, se a gente se aprofundar, né, conhecer esse espírito que comanda a casa, conhecer as diretrizes dos trabalhos, porque você chegar lá, em sua reunião, marcar o seu pontinho lá, né, para dizer que não faltou. É a sua presença. E aí, assistir a reunião, dar o passe, mecanicamente, às vezes, sem nenhum sentimento, sem nenhuma proposta de auxílio ali para o outro, ir para casa, isso aí eu sinto muito, mas para mim não preenche. Exato. Para mim não dá certo. Exato. Né? E aí, então, a gente agora para um pouquinho, Mônica, porque tem ouvinte chegando agora. E para quem está chegando agora, nós estamos aqui, por essas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando com a nossa amiga, nossa irmã Mônica Pimenta. Ela está falando sobre o retorno à casa espírita, já que hoje é a quinta-feira, depois do carnaval, e a gente sabe que muitos irmãos estão voltando de viagem e muitas casas espíritas estão reabrindo nesse momento, né, e a gente está conversando sobre os aspectos espirituais de se retornar, não só à casa espírita, mas à tarefa mediúnica. E aí, Mônica, eu queria falar, assim, especificamente sobre o carnaval. Acabou o carnaval, né? Aí o médium, por exemplo, o trabalhador, como é que ele chega à casa espírita após o carnaval? Vai depender de como ele fez o carnaval dele, né? É, porque eu vou estar no encontro lá, eu estarei, já estive lá no encontro, né? Já estive no encontro, foi, foram dias maravilhosos, né? Então, você resguarda a ambiência fluídica externa e interna sua. Agora, cada um, né, deve responder, é assim, se perguntar como foi, se houve um lazer, porque muitas vezes, muitos companheiros, assim, aproveitam pra descansar, que não é condenável, né? É claro, é claro. Tem as visitas familiares, que às vezes é o último momento, assim, o último feriadão que a pessoa tem, para visitar as famílias, né? Ou para a recriação com os filhos, nada demais. Mas você falou assim, vai depender como é que eu estou dentro desse processo, né? Justamente. Porque se eu me desequilibrar, por qualquer motivo, e até pela própria irritação, né, do trânsito, de alguma coisa que não nos agradou, eu estarei pronta pra tarefa mediúnica? Olha, eu penso que não. Eu penso que nós precisamos cuidar. Os espíritos nos alertam dessa questão da irritação, né? A irritação é um termômetro. Isso. Inclusive, não aconteceu na Casa Espírita, que é uma obra que ele está estudando lá no Leão Deni, né? Antes das reuniões públicas e privativas. Ele coloca como ponto principal da obsessão e irritação. Isso. E a gente tem que observar como está essa questão em nós. Será que nós estamos nos irritando por qualquer coisa? Será que nós estamos nos descompensando por qualquer coisa? Que coisas dentro do nosso lar, né? Dentro do trabalho, das questões até de lazer. Às vezes, no lazer, você se irrita, né? Ontem eu dei, estava dando aula na família, falei até das questões de... Ah, o curso da família na visão espírita, que é um curso do Leão Deni, né? Que a gente tem lá no Leão Deni, a família na visão espírita, e estava falando até das questões no lar mesmo, né? As questões perturbadoras, que de repente acessam o que tem de mais difícil na gente. E aí, esse acessam que você falou, quer dizer que a obsessão pode acessar na gente, ajudar essa descompensação para que a gente não consiga trabalhar? Eu, eu sei, né? Porque Kardec nos fala do ponto de contato. É claro que a gente oferece o ponto de contato, nós não estamos isentos disso, né? Então, nós não somos vítimas nesse processo de obsessão. A gente tem, oferece o campo, né? Abre, né? Abre a brecha, né? Oferece esse ponto de contato para que eles possam otimizar, né? Eles potencializam isso. E aí, de uma coisa mínima, você causa um transtorno muito grande. É, que a gente às vezes vê pessoas, casais, famílias, que não sabem nem onde a discussão começou, qual foi a causa, e é interessante que às vezes vai envolvendo todo mundo, inclusive filhos adolescentes. Justamente. Não é, Mônica? Justamente. Por quê? Porque era a brecha que precisava para estabelecer o caos ali. Então, eu penso que todos nós que trabalhamos mediunicamente, a gente tem que ter muito cuidado e não ter pressa, né? Vai, vai para a reunião pública, né? Se estabelece em você um novo contato no centro, depois desses momentos, desses dias todos, né? Ah, mas aí eu queria saber uma coisa, Mônica. Então, eu como médium, eu preciso tomar passe? Claro, por que não? Você não é gente? Ah, pensei que eu não precisasse mais porque eu sou médium. Não, você tem problemas de saúde, você tem problemas às vezes emocionais. Nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos... Então, médium também precisa de atendimento fraterno? Com certeza, com certeza. Com certeza, todos nós precisamos de toda a assistência que tem na casa espírita. A casa espírita não é só para aqueles que chegam, né? Para assistir às reuniões, para isso, o público em geral. Mas para nós todos, a casa espírita ali, está ali, Jesus disse, eu não vim para os seus, eu vim para os doentes. Eu não considero ainda muito. Em tratamento, né? A gente lembra muito do amado Paulo Cordeiro, ele falava assim, eu estou internado. E era interessante que a vida ele falava no capítulo do evangelho. Eu estou internado no capítulo do perdão. Perdão das ofensas. Enquanto eu não resolver essa questão, eu não saio desse capítulo. Porque a gente necessita, não é? E assim, e bom que tem o recurso. Eu não preciso procurar o recurso, o recurso já está disponível, né? Isso mesmo. O evangelho tem que ser dinâmico na nossa vida. Se você tem aquilo ali para você pesquisar, para você conhecer e coisas que você já conhece também, você tem que lançar a mão na hora da sua dificuldade. Aproveitar, né? Na hora da sua dificuldade, você tem que ver qual é a diretriz que Jesus nos dá, né? Que é o nosso modelo e guia. É isso, é acessar, porque você vai clarear a sua mente, você vai equilibrar os seus sentimentos, você vai se sentir melhor com certeza, porque Deus é Pai, Ele está aí para nos ajudar. E essa certeza, Deus, eu tenho muito forte dentro de mim. Esse afastamento meu, assim, foi penoso, porque eu registro, a gente é médium, né? 24 horas, a gente não deixa de ser médium. Foi assim, tive algumas situações de registro, situações difíceis, que eu tive que buscar o equilíbrio, eu tive que pedir a Leandrini mentalizar a casa, porque eu sabia que eram questões mediúnicas, né? E a gente conhece, a gente se conhece também nesse sentido e sabe que é só registro. Foi penoso? Foi, porque a gente que é médium de incorporação sabe que esse trabalho não é um trabalho fácil. Não, não é não. É, a gente tem hora que sente, sente todas as dores. E a coisa mais fácil é perceber o quê? A negatividade, que é o que está mais próximo da gente, né? Porque a gente também não tem o hábito dos pensamentos superiores, de cultivar, né? Essa ideia superior, né? Então é mais fácil a gente registrar o que está mais próximo. E infelizmente o que está mais próximo é aquela situação mais baixa, que vai fazer a psicosfera ficar conturbada. Então, Mônica, a gente já está chegando assim um pouquinho ao final do programa. Qual é a sensação que o médium tem quando ele está prestes a reingressar a essa tarefa que por um motivo de força maior ele deixou? O sentimento de gratidão, né? Porque você é recebido na casa, né? Você tem a oportunidade, eu sou muito grata, eu tenho a oportunidade de estar ali, porque eu preciso desse trabalho, eu necessito desse trabalho para estar assim, equilibrado, estar feliz. Então a casa me recebe. Os espíritos eu nem posso dizer, né? Porque eles recebem a gente, é porque a gente não tem condições às vezes de ver e de mensurar, né? Mas eles estão ali de braços abertos. E você falou uma coisa que é para mim, tão bom, né? É rapidinho mesmo, que você realizou conquistas, né? Conquistas. Conquistas de quê? De paciência, assim, no sentido de aguardar o momento, né? Porque, na verdade, a gente tem prioridades, né? Em determinados momentos da nossa vida. Então a prioridade era dar assistência aos meus filhos e cuidar dos meus netos. Então, a espiritualidade, quando eu consultei, ele disse, filha, o seu afastamento é justo. Por quê? Porque ele sabia que eu precisava estar ali naquele momento na minha família. Então, vamos aproveitar esse momento, né? Intensamente e depois outros momentos virão. Então, é ter paciência, cuidar daquilo que vai lhe competir naquele exato momento, cuidar bem, fazer o que... E mais adiante, com certeza, agora chegou a minha vez, eu já contei. Graças a Deus. Então, a gente fica muito feliz porque essa conquista mesmo de paciência, de espaço, de disciplina, né? E isso tudo é muito bom, é bom não, é indispensável para o médium, né? Porque o médium indisciplinado, o médium que quer fazer o trabalho do seu jeito, né? O médium que não aceita as regras materiais, como é que ele vai poder ser um médium com Jesus, né? Como é que eu vou poder passar um amor, eu ser intermediária de um amor, se eu, às vezes, eu sou o veículo da confusão. Então, eu agradeço muito, Mônica, assim, a sua estada aqui com a gente, né? E as suas despedidas para os ouvintes. Olha, eu é que agradeço esse espaço, que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro possam se beneficiar com toda essa nossa conversa, que todos possam tirar proveito, né? Desse momento, desse momento de reflexão nossa aqui e que graças a Deus, eu só agradeço a Deus a oportunidade de estar na doutrina espírita, estar na tarefa mediúnica, estar neste, assim, nesse momento da minha existência como espírito imortal com a doutrina espírita. Mônica, muito obrigada, obrigada ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro, que o dia seja de muita luz, de muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.